Muito bem, olha aí, bom dia a todos vocês internautas que já estão ligadinhos aí no Jornal Kik News. Muito obrigado pela tua audiência também. Estamos chegando hoje, começando mais uma semana, com a graça de Deus, para dar início aos trabalhos aqui da VV8, canal 8 da NET, no programa flagrante da notícia. Hoje, segunda-feira, 31, é isso? 31 de julho, último dia do mês 7 de 2017. Esse mês você não vai ver mais esse ano, tá bom? Estamos aqui hoje com o meu convidado, querido Popó, ele que é vereador do Legislativo de Valinhos. Obrigado a todos vocês. Você está bem de guarda-costas aí, você escolheu bem os dois meninos aí. Muito bem, daqui a pouquinho eu falo deles, tá bom? Gente, hoje o bicho está pegando. O Vinheta está pegando fogo? Pô, a Represa 2 está pegando fogo até agora. O bicho está feio. André Bertiemer, muito obrigado, viu, pelo vídeo. Cara, manda, não pede se eu quero. Você foi lá, gravou, manda para mim que eu publico, entendeu? Lógico que nós vamos publicar, porque isso aí faz bem para a população, inclusive. Está um cheiro de queimada em vinheta que está louco, viu? É o pessoal que está lavando roupa, colocando roupa no vara hoje, se futricou. Por quê? Vai ter que lavar de novo, esperar esse odor passar e depois colocar. Agora, pessoal, olha, se for incêndio criminoso, aí o bicho vai pegar aqui. Não sei ainda, depende da perícia, depende do laudo da perícia, que vão fazer lá, né? Tomara que não seja criminoso. Olha aí, meu, muito obrigado a todos vocês que já estão aí com o dedo. E vocês gostam de polegar, hein, gente? É, então faz o seguinte, olha, coloca para mim aí um oi, para eu poder falar o seu nome aqui, tá bom? Estamos aí. Lucas, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Como é que foi o seu final de semana? Tranquilo e calmo. Então, tá bom. Fernando Almeida Júnior, bom dia, muito obrigado, Fernando. Ó, um abraço para você, boa semana. Popó, vem para cá, vamos bater um papo, porque aqui é o seguinte, ó. Vai chegando, Popó, meu querido, independente de vereador, ele é meu amigo, entendeu? Tá aqui comigo, porque é vereador, vai falar dos projetos. Hoje, com o Popó, só vou falar de coisa boa. Só de coisa boa. Segura e manda bala. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, por estar aqui, tá bom? Eu que agradeço, Tato. Aqui você é estrela, fica à vontade. Bom dia, gente, que está nos ouvindo aí. Sempre é um prazer estar aqui junto com o programa do Tato. É uma oportunidade que a gente tem para se comunicar, né? Junto com as pessoas, olhando olho no olho, né? Acho que dessa maneira fica muito mais tranquilo, fica uma coisa prazerosa, agradável. E o programa Quick News aqui está tomando espaço aí, né? Dentro da mídia, seja de Valinhos, de Vinhedo. Isso aí, sem dúvida alguma, é uma oportunidade para esclarecer vários assuntos, seja de ordem política, de ordem social, qualquer assunto, né? Seja de policial, qualquer assunto que possa ter relevância e levar ao conhecimento de vocês, levar aí, né? Acho que as pessoas, a informação de forma consistente, correta, uma coisa responsável. E nós temos visto aí que o Claudio Emi e o Tato têm feito isso e, sem dúvida alguma, é uma oportunidade, né? Para que todos nós possamos nos interagir e também saber o que está rolando aí no dia a dia. Então, acho que você que está nos assistindo, você que está participando dessa live, pode mandar sua pergunta, que eu estou aqui para responder, para a gente conversar, ter um bate-papo gostoso, um bate-papo franco. E é isso que vale. Então, acho que no dia a dia, no trabalho de vereador, nós temos vários afazeres, várias coisas a se desmistificar junto à população e, sobretudo, com responsabilidade, dar essa pronta resposta, através do nosso trabalho, do nosso compromisso com a sociedade, trazer o que é de melhor para a nossa cidade de Valinhos. O desenvolvimento, acho que retratar os anseios da sociedade, informação de lei, ou seja, de questionamento ao executivo, fazer com que o legislativo tenha a sua independência, assim como o executivo. Tudo isso, acho que são formas diferentes da política antiga e estabelecer uma nova política. Combatendo, logicamente, a corrupção, acho que você se vangloriar porque é honesto, isso aí de forma alguma se tem que fazer, porque a honestidade é obrigação de cada um, independente de qualquer coisa. E ainda mais se tratando da coisa pública, é um fator que tem que se ter um tato, um zelo a mais, porque quando a gente fala do público, é de todos nós. Eu estou vereador, eu não sou vereador, não nasci vereador, mas eu sou cidadão. E como cidadão, eu tenho meus direitos e os meus deveres. E, através disso aí, a gente tem que estar conectado com o mundo, tem que estar conectado com a nossa sociedade e tendo essa abnegação de que é representar a população, seja uma parcela, seja... Quando você é eleito, você é eleito por uma parcela, mas quando você veste o cargo, você representa o todo. E é nesse segmento, nessa vontade de querer fazer dia a dia mais e melhor para a nossa cidade, que eu me dedico exclusivamente ao cargo de vereador e vamos embora. Acho que é assim, nós sofremos avanços, às vezes tem que dar um passo atrás, mas sempre com a certeza de fazer o melhor para a nossa cidade de Valinhos, que é isso que importa. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar, pode aí fazer, o seu comentário, que eu tenho absoluta certeza de que, na medida do possível, nós vamos esclarecer a sua dúvida, acolher a sua sugestão, também absorver a sua crítica. Isso é o que vale, tá bom? E aí, meu querido Popol? Hoje não tem sessão, hoje é o último dia do recesso da Câmara Municipal, amanhã volta do recesso à Câmara, já com uma sessão legislativa, com assuntos importantes lá na pauta a ser debatido, então espero que você possa acompanhar também lá a gente, os trabalhos que é de suma importância. Muito bem, quem não puder assistir e conhecer e ver o Popol, o perfume, o Popol está perfumado. Quem não conseguir ver, sentir o perfume do Popol, pode acompanhar pela TV, não é isso? Pela TV Câmara, é isso? Pela TV Câmara, lá no Canal 4 da NET. Canal 4 da NET, gente. Ou pelo site também, pela internet, você entra lá no site da Câmara, tem lá um linkzinho lá da sessão ao vivo, você pode acompanhar no YouTube também. Ao vivo? Entra o link ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Tudo ao vivo, gente, tudo ao vivo, olha aí, ao vivo é legal, porque é o seguinte, você ao vivo, não fica engessado o que falou, falou, não volta mais, né? E é legal acompanhar, né, Popol? Você tem batido lá, como é que é? Conta pra gente aí. Não é questão de batido, é questão de apontar algumas coisas que a gente entende que a administração está cometendo alguma falha, não é? Mas no que dá... É batido que eu estou dando, assim, respeitosamente. Eu estou perguntando uma outra coisa, não cortando a tua fala. Aqui tiveram, passam por aqui várias autoridades, várias pessoas, prefeitos, vereadores, vice-prefeito, mas eu quero te parabenizar já aqui no link, por quê? Você e o ex-prefeito de Valinhos Cleiton, porque a gente tem aí uma base, né, das pessoas que acompanham, que curtem e compartilham. Você e o ex-prefeito Cleiton foram os dois que mais tiveram, assim, ênfase. Então eu fico contente por saber, você é meu amigo, esteve aqui, o programa foi um sucesso, o pessoal comentou, e hoje não vai ser diferente, parabéns, viu? Eu que agradeço. Estou falando que você é um ator, só está faltando a emissora contratar você, pô. É, nada, é oportunidade, Tato, e acho que a sua credibilidade inspira a gente a estar aqui, e faz com que as pessoas nos acompanhem, né, e acho que a responsabilidade com que você tem conduzido, as matérias, as informações, isso aí, sem dúvida alguma, é de suma importância para a nossa sociedade, que às vezes a mídia repercute certas informações de forma desvirtuada para ganhar tão somente audiência. Você não, você falar a verdade, transmitindo, né, à nossa sociedade fatos que retratam a realidade, sem sensacionalismo, sem inverdades, né, acho que isso aí é o que inspira a gente e faz com que os telespectadores te acompanhem. Então, eu tenho feito, na verdade, qual é a minha preocupação? Falar aqui uma coisa que não seja verdade, porque eu vou estar enganando quem? Primeiramente, eu vou estar enganando esse público que nos segue, que não é, olha, não são poucas pessoas. Então, o intuito do grupo, não, veja bem, eu não sou dono do jornal, o pessoal fala aí, eu não sou dono. Aqui nós temos um grupo no jornal Quick News e eu represento, eu sou o frente, mas eu não sou o dono. Então, é uma responsabilidade grande, a gente tenta primeiro apurar os fatos, tem muitas denúncias que chegam que não é coerente, então eu não falo, a gente tenta apurar e trazer a verdade, por quê? Para o internauta e os telespectadores também ficarem aí de frente com a verdade, aí eles vão tirar as conclusões. É essa a nossa meta e a nossa filosofia aqui, tanto aqui na página do jornal do Quick News, como aqui na VV8, no programa flagrante da notícia. E aproveitando, quero mandar um abraço para o meu amigo, ele que agora é o nosso informante, lá de Campo Grande, Mato Grosso, também está fazendo sucesso, fico muito contente. Alô, Matheus, um abraço para você. Aqui da região, meu amigo querido Rafael, alô Rafael Rafa, radar interior, um abraço para você, meu irmão. Então, ó, muito obrigado aí pela força, o Rafael também tem a credibilidade, ele entra ao vivo conosco aí, viu? Então, meu muito obrigado aí aos parceiros, na verdade colaboradores, porque aqui a gente não paga, porque o jornal, ele é um jornal dinâmico, mas é para o público. Então, aqui a gente corre atrás da notícia, deixa o pessoal informado, mas aqui é tudo voluntário, viu? É isso aí. Olá, Fernando, obrigado, viu, Fernando, pela elogio aí. Acho que isso aí faz com que motive a gente, obviamente, não é só porque é um elogio, né? A gente também aceita as críticas e é em cima das críticas que a gente acaba evoluindo e tendo aí um panorama do que as pessoas estão vivendo e a gente vai se autocorrigindo, porque o que vale não é ser absoluto nas certezas, mas também abrir esse espaço para receber as críticas, as sugestões, isso aí reflete muito, né? Na condução do nosso trabalho, faz a gente repensar se a gente está correspondendo a altura ou não. Bom dia, Simone, a Fernanda, acho que é uma oportunidade aí, né? Fernanda, agora. De vocês estarem participando e mandando seus questionamentos também e aproveitando esse espaço aqui, ó, o nosso Claudemiro Tato nos dá aqui, isso aí, sem dúvida alguma, é muito legal. Muito bem, então, esse espaço aqui é seu para quando você quiser, já falei, entendeu? Já falei, um abraço ao Liz, qual o nome do outro rapazão lá? Daniel. Um abraço ao Daniel também que veio acompanhar o vereador. Pessoal, estou parando por aqui porque agora nós vamos lá, agora o bicho vai pegar, viu? Tem coisa aí, olha, Polícia Militar em Pinhalzinho, Pinhalzinho foi assaltado com caixas eletrônicos, Polícia Militar não apresentou o BO na delegacia. Vamos falar aqui, né? Vamos falar aqui, que decepção, hein? E também, ó, tem um resbolar rebolando no Brasil aqui. O que é isso, pessoal? Fui, tchau.